Alô, alô, galera colorada! Aquele abraço, duas feras da história do Esporte Clube Internacional. O saudoso Mário Sérgio Pontes de Paiva e Muricy Ramalho. Incomum entre os dois? Trazendo a sequência aqui nesse vídeo, para saber o que acontece aqui com o Muricy Ramalho e também com o Mário Sérgio. Muricy técnico do Inter, Campeonato Brasileiro de 2005. Mário Sérgio, no Campeonato, parte final, últimas 11 rodadas de 2009. Eu tenho visto, tenho ouvido, tenho lido opiniões de torcedores do Internacional que estão nesse momento desesperançosos. Que estão nesse momento cabisbaixos. Que estão nesse momento pensando assim, imaginando, a partir da derrota para o Esporte Recife, perdemos o título de campeão brasileiro de 2020. Aí vem a relação agora aqui, com esses dois técnicos. Com o Muricy 2005, com o Mário Sérgio 2009. E relação direta também, pegando o Abelão, com os torcedores do Inter. Eu vou mostrar a sequência aqui na tela. Faltando três rodadas para o final do Brasileiro 2005 e três rodadas para fechar 2009. Onde o Inter estava? Qual a pontuação do Internacional? Qual a pontuação do time que foi campeão naquele ano? E lembro muito bem naqueles anos, né? Cinco e nove. E lembro muito bem que o torcedor do Inter, tanto em 2005 quanto em 2009, acreditava no título. Hoje o Inter tem um ponto a mais que o Flamengo, 6x6, 6x5 e o torcedor do Inter, pelo repito, pelo que eu tenho ouvido, lido, visto, nas redes sociais, aqui mesmo no YouTube. Largar o campeonato, jogar a toalha. O Inter não será mais campeão, segundo os torcedores. Vou mostrar na tela aqui, comparação, portanto, com 2005 e também com 2009. Te inscreve no meu canal, dá um like, dá um joinha para o Paulinho para mostrar que você está gostando dos conteúdos que eu publico aqui no canal do Paulinho. E, claro, ative as notificações, toque o sininho para receber as novidades aqui do plantão do Paulinho. Falar nisso, aqui embaixo tem um link, palpiteiros.net, acesse o link, entre no site, faça sua inscrição no site e, a partir de inscritos, você pode palpitar nos jogos da dupla Grenal para concorrer a camisetas oficiais do Inter e também do Grêmio. Roda a vinheta! Voltando, voltando, retrocedendo, voltando no tempo. Olha só, chegamos a 2005, faltando apenas três rodadas para o final, assim como na atualidade. Faltam três rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. Lá em 2005, disputa direta do Inter contra a equipe do Corinthians. Faltando três rodadas para o final, torcedor do Inter, vamos ser campeões, vamos ser campeões, vamos ser campeões. O Corinthians tinha 77, 77 contra 74 pontos do Inter. Faltavam três rodadas, tinha confronto direto, como tem agora entre o Inter e o Flamengo. Fora de casa, como agora também no Maracanã. O Inter três pontos atrás do Corinthians e o torcedor, vamos ser campeões, vamos ser campeões, vamos ser campeões. Eu só ouvia isso. E o Inter, três pontos atrás do então líder Corinthians. Hoje, 2020, 21, barra 21, o Inter tem um ponto a mais que o Flamengo, que é o vice-líder, 66-65. E o torcedor assim, não vai dar mais, não vai dar certo. Pô, lembrei até que desenho de televisão tem Leap Lion, lembra Leap Lion? Tem aquele, é uma hiena, acho que é, né? Não vai dar certo. O torcedor do Inter tá assim atualmente, cara, não consigo entender, o Inter é líder, perdeu, é verdade, perdeu, mas segue líder. Então, em comparação com 2005, que perdeu o campeonato, mas o campeonato ainda tava atrás aqui, por isso que ele perdeu o campeonato também, ó. 77 a 74. Trazendo pra 2020, o Inter então, levou quatro pontos, que tá na frente do Flamengo, certo? Aqui, ó, que tava três pontos atrás do Corinthians. Sequência do Inter, lá em 2005. O Inter empatou em São Paulo com o Corinthians, em 1x1, naquele jogo terrível, que o Márcio Rezende de Freitas, hábito mineiro, acabou, não só não dando uma penalidade máxima em cima do Tinga, o jogo tava 1x1, Inter e Corinthians, o Sobbs havia empatado o jogo pro Inter Nacional. Pênalti pro Inter em cima do Tinga, além de não dar o pênalti, ele expulsou o Tinga de campo. Aí o Inter jogou toda a parte final do jogo, com um homem a menos, mesmo assim, empatou 1x1 com o Corinthians. Aí recebeu no Beira-Rio Palmeiras, venceu por 2x1. E na última rodada, acabou perdendo para o Curitiba, por 1x0 na capital paranaense, tinha que ganhar o jogo, trouxe pro Corinthians perder pro Goiás, então a gente tinha que ganhar de goleada essa partida aqui, 5x6x0 pra ser campeão brasileiro. Então o Inter fez, nestas últimas 3 rodadas, 1 mais 3 aqui, 4 pontos. De 74 mais 4 foi a 78 pontos. Corinthians, nestas últimas 3 rodadas, empatou com o Inter, 1x1, ganhou da Ponte Preta em casa, 3x1, perdeu pro Goiás em Goiânia, por 3x2 somou 4 pontos também. Tinha 77 mais 4, 81. 81x78 terminou assim o campeonato brasileiro. O Inter perdeu o título? Perdeu. Só que o torcedor tava eufórico, faltando 3 rodadas, com 3 pontos atrás do Corinthians, que era o líder, o torcedor tava eufórico, lá em 2005. Agora tá cabisbaixo, de novo, lip line. Não vai dar certo. Como assim? Tem 3 rodadas pro final, o Inter é líder. Deixa eu mudar a tela de novo aqui, tem que brincar um pouquinho com o torcedor do Inter aí. Vou trocar a tela, vou passar pra 2009 agora. Aqui em 2005, o Muricy Ramalho era o técnico do Inter. 2009, na reta final, as últimas 11 partidas, sob o comando de Mário, Sérgio, Pontes e Paiva, vão trocar pra saber como estava o Inter, faltando 3 rodadas pro final lá, em 2009. Em 2009, pra ter uma ideia, em 2009, o Flamengo era o líder, o Inter era o segundo colocado. O Flamengo tinha 60 pontos, 60. E o Inter, 56. O Inter tinha 4 pontos a menos que o Flamengo, faltando 3 rodadas. E o torcedor, vamos ser campeões! Vamos ser campeões! Vamos ser campeões! 2020 barra 21. Um ponto na frente. Não vamos ser campeões. Vamos perder o título. Vamos de novo, pessoal, olha só. Lá em 2009, nas últimas 3 rodadas, o Inter enfrentou o Galo em BH, ganhou por 1x0. Pegou o esporte do Recife. Olha o esporte aqui, rapaz. 2x1 pro Inter, no Recife. E aí jogou na última rodada em casa, contra o Santo André, venceu por 4x1. Então, 3 jogos do Inter lá em 2009, nos últimos 3 jogos, 3 vitórias, de 56 pontos, 16 vitórias, pulou pra 65 pontos, 19 vitórias no Internacional. Nesta mesma sequência aqui, o Flamengo empatou no Maracanã com o Goiás em 0x0, ganhou do Corinthians fora de casa por 2x0, um jogo que veio interrogação até hoje, o Coringão assim meio, que não querendo jogar muito. Sabe por quê? Porque o Coringão já tinha um problema anterior com o Inter. Segundo o Coringão, em 2007, só caiu em 2007 pra 2008, pra Série B de 2008, porque o Inter entregou pro Goiás. Num jogo em que o Clemer defendeu 2 pênaltis. Como é que o time que entrega o goleiro defende 2 pênaltis? Mas tudo bem. Tinha o rolo já com o Inter. E tinha o rolo com o São Paulo também. O São Paulo também brigava aqui com o Inter e com o Flamengo pelo título de campeão brasileiro. Então ficou aquele negócio assim, o Corinthians jogou, mas não jogou, tá, sai aquele negócio? Ah, tá, beleza, tá. 2x0 pro Flamengo. E na última rodada, Flamengo 2, Grêmio 1, não poderia ser diferente. Não poderia ser diferente. Óbvio que o Grêmio ia perder pro Flamengo. Alguém teria alguma dúvida em relação a isso? Claro que não, né. Saiu na frente o Grêmio e tudo mais. Tomou o gol de empate, o Flamengo virou. Ninguém esperava que fosse de outra maneira, é ou não é? Como seria o inverso também, que se fosse o Inter também, seria a mesma coisa. Seria a mesma coisa, mesma coisa, tá. E vou dizer mais, tá, vou avançar, tá. Domingo em São Januário. Domingo em São Januário. Primeiro, digamos, o Inter só não vai ter uma vida mais facilitada contra o Vasco da Gama porque o Vasco tá brigando pra não cair. Se o Vasco não tivesse brigando pra cair, né, pra tentar escapar do rebaixamento, tenho certeza que a vitória dá certa. No domingo lá no São Januário. Mas vamos voltar pra 2009 aqui. Aí o Flamengo fez 7 pontos, ó, pessoal. Nas últimas 3 rodadas, 7 pontos. Tinha 60, foi a 67, aí foi o campeão, né. 67, 19 vitórias contra 65 pontos, 65 contra... 67 do Flamengo, portanto, o Internacional que durante 70 minutos chegou a ser campeão brasileiro. O Inter vencia o Santo André no Beira Rio. O Grêmio primeiro vencia o Flamengo, depois empatava com o Flamengo no Maracanã e o empate servia pro Inter. Aí depois, claro, o Flamengo fez com o Angerim o gol da vitória, o gol do título lá no Maracanã. Então, eu quero chegar aí, pessoal. Já mostrei antes aqui, 2005, o Inter estava 3 pontos atrás do líder, que era o Corinthians. 2009, faltando 3 rodadas, estava 4 pontos... Não era frente, é atrás do líder, que é o Flamengo, que era o Flamengo. Hoje o Inter tem um ponto a mais pro Flamengo e o torcedor tá desanimado. Tá cabisbaixo. Não está mais acreditando no título. Torcedor do Internacional. Mire-se no exemplo do próprio Inter, da torcida do Inter lá de 2005, 2009, em que o Inter estava atrás da tabela e achava que ia conquistar o título. Por que agora não pode conquistar o título? Fica a interrogação no ar. Pensem enquanto isso. Te inscreve no Plantão do Paulinho, toca o sininho pra receber as novidades do meu plantão e, claro, dá um joinha, dá um like pro Paulinho. Tchau, pessoal. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Amém.